Oi, babies! Tudo bom? Gente, tá chegando o ano novo! Ai, eu amo o ano novo, sério. Eu amo o Natal, amo o ano novo, amo as festas de final de ano porque acho que todo mundo fica mais família, mais amor, as amizades afloram, todo mundo se reúne, se reencontra e isso é muito legal, não é? E aí eu resolvi hoje, então, trazer uma make de ano novo. Pra quem não viu, eu fiz uma make de Natal, que dá pra usar o ano novo também, mas ela é mais escura, ela é mais glamurosa, assim. Geralmente, no ano novo, a gente vai pra alguma festa com os amigos, ou a gente vai pra praia, ou a gente passa com a família, e aí a gente quer uma coisa mais iluminada, pra combinar com o branco, combinar com o amarelo pra quem quer dinheiro, com o vermelho pra quem quer amor. Então, eu queria uma make mais iluminada, mais brilhante, mais clara, assim, mais... como eu vou dizer? É, mais iluminada, assim, sabe? Mais glow! Isso, Bia! Mais glow! E aí eu trouxe essa pra vocês, tem uma técnica nova do Cutie Crazy, que acho que eu nunca passei aqui no canal, que é bem legal assistir, porque é esse côncavo marcadinho, bem mais marcadinho, tá vendo? Então, se você quer aprender essa make lenta, que eu vou usar no meu ano novo e em muitas datas comemorativas em 2017, vem comigo e assiste esse vídeo. Bora lá, começar. Olha. Ai, passa carro! A primeira coisa que a gente vai fazer é aquele esfumado básico de marrom, que eu já ensinei. Então, você pega um pincelzinho desse daqui, ó. Pode ser qualquer um de qualquer marca, ele tem que ser redondinho, assim, ó. Que é o pincel de esfumar. E pega um marrom que seja um tom quente. Pode até usar seu bronzer, se você não tiver uma sombra desse tom. Esse daqui que eu uso é o castanho médio da Avon, da Renew, e ele é um pó, tá vendo? E aí a gente vai marcar todo o côncavo e a pálpebra móvel com ele. Ó. Todo. Vai ficar muito iluminada neste ano novo. Sem marcação no final, tá? Vai fazendo movimentos circulares até chegar quase pertinho da sobrancelha. Feito isso, a gente vai usar aquele famoso truque da fita crepe. Pega uma fita crepe podrinha mesmo, que seja bem de boa pra você não colar, não estragar a sua pele, não machucar a sua pele. Então, ela tem que ser uma fita crepe bem podrinha, dessas bem baratinhas. E aí você vai fazer uma marcação na diagonal, tipo, na direção da sobrancelha, sabe? Eu gosto que o olho fica um pouquinho mais puxadinho, então eu deixo um pouquinho pra baixo da sobrancelha. Ó. Igual do desse lado aqui, tá vendo? Assim, depois que a gente tirar, já vai ficar marcado certinho. A gente vem com o mesmo pincel do tom de marrom e vai esfumar um pouquinho aqui pra cima, pra deixar essa marcação já um pouquinho marcada. Feito isso, a gente vai pegar o segundo tom de marrom, que é o marrom mais forte, um tom mais frio. Esse aqui que eu tô usando é o Ela, sombra pra sobrancelha, da Jequiti, marrom natural, ó. Mas pode ser qualquer marrom que tenha esse fundo mais frio, um pouquinho mais pro castanho, sabe? Sem ser marrom, terra, ele é mais castanho. E aí a gente vai fazer só o cantinho e puxar ele pro côncavo. Só o côncavo, não sobe ele. Porque é mais pra dar uma profundidade no olhar e o degradê é onde a gente vai usar a sombra preta. Ó. Puxa em todo o côncavo e faz bastante. Passa, pinta a fita crepe mesmo pra ficar a marcação certinha. E puxa bastante. Quanto mais gordinha for sua pálpebra, tipo a minha, que é gordinha, mais até o centro você vai puxar. Tá vendo? Só não precisa pintar esse começo do côncavo, porque a gente não vai fazer ele assim, a gente vai fazer um cut crease. Então não precisa pintar aquele começo. Esfuma bem, movimentos de vai e vem, tá vendo? Agora a gente vai pegar um corretivo, pode ser qualquer corretivo mais baratinho mesmo, porque ele não vai servir bem pra correção, assim. Ele vai servir mais pra um primer. E a gente vai passar um pouquinho, eu vou dar um piquezinho dele aqui só. E a gente vai passar com um pincelzinho mais pequenininho, um pincelzinho mais pequenininho, chanfradinho, mais durinho, a gente vai fazer o desenho de onde a gente vai aplicar a sombra com glitter. Porque aí ele recebe ela melhor e fica mais pigmentado, não borra tanto. A gente vai esfumar o final, então não precisa desenhar esse final também. Só esse começo, que a gente vai fazer aquela meia-luazinha, exatamente nessa linha onde o olho dobra, tá vendo? Ó. E a gente vai fazer uma meia-luazinha. Pega um pincel mais firminho pra você conseguir fazer esse côncavo. Como se você estivesse pintando o seu côncavo, tá vendo? Com o corretivo. Ó. Você vai pintar fazendo essa linhazinha. Essa sombra linda e maravilhosa que eu usei nesse olho aqui é da Colossus. Sombra Sunshine Mix. Deixa eu ver o... Ó. Ela é assim. E essa cor é a 08 Cayoia. Ela é muito bonita, gente. É um rosa brilhante. Maravilhosa. Maravilhosa. Agora a gente vai pegar um pincelzinho menor. Tipo esses de cerdinha normal mesmo, que a gente tá acostumada a ver pra sombra. O meu já tá sujinho, porque eu passei no outro olho. E a gente vai pegar a sombra. Ó. Essa sombra é como se fosse uma linhazinha de borboleta, tá vendo? Ela é bem soltinha. E vai depositar em cima desse corretivo. Não precisa espalhar, tá, gente? É só depositar mesmo. Se você espalhar, você vai ficar toda brilhando. Então, você vai depositando só em cima do corretivo. É bom que seja um corretivo líquido, porque ele fica mais molhadinho, a sombra dela é melhor do que ser um corretivo cremoso e tal. Esse que eu usei pra fazer isso é o da Tracta, que é o que eu uso pra corrigir também. Usei ele, mas se você quiser usar o mais baratinho pra este fim, pode usar. E aí a gente vai cobrir toda essa parte que a gente fez com o corretivo com essa sombra. Ó. Vai encostando ela. Que ela vai cobrir toda essa partezinha aqui. Tá vendo? Ó. Cobrimos toda essa parte dela. Show. Agora... Agora que são elas, meu amor. Agora a gente vai pra sombra preta. E a que eu vou usar é essa daqui da Kiko. Ó. Ela tem um brilhinho, tá vendo? Porque é ano novo, ano novo pode tudo. Então, eu vou usar sombra preta com brilho. E ela é a 178 Eyeshadow. Eyeshadow, desculpa. Ó. 178. Eu vou pegar um pincelzinho de esfumar também. Igual aquele primeiro que a gente usou pro marrom. Só que esse meu é um pouquinho menor. Mas se você quiser usar o mesmo, pode usar. E aí eu vou dar uma chuchadinha bem pouquinho assim na sombra preta. Dá uma soprada pra tirar o excesso da sombra preta. E aí a gente vai fazer igual a gente fez com o outro marrom. Bem no cantinho. E subir pro côncavo. Ó. Fazendo o acabamento da onde a gente acabou de passar a sombra rosa. Gente, sombra preta se usa com muita cautela. Porque se você errar, neguinha, você não vai tirar essa sombra nunca mais. Então, vai bem devagarzinho. Eu prefiro você ter que passar milhões de camadas do que você errar na primeira. E ter que passar muito mais. Dá uma invadida aqui nesse cantinho. Puxa esse cantinho um pouquinho pra cá, ó. E aí eu vou pegar aquele marrom quente. Pra dar esse degradê bonito, eu vou pegar aquele pincel que a gente usou marrom. E aquele mesmo marrom quente que eu usei, o castanho médio da Renew. E vou passar por cima do preto. Só aqui em cima, ó. Só pra dar aquela esfumada do preto e não ficar marcado. Porque eu não gosto de maquiagem marcada. Pode até fazer um acabamentinho assim com o dedo pra não ficar aquela linha. Mas o pincel já resolve bem. Tadã! Olha, o olho é básico, vai. Agora a gente vai usar um delineador. Eu vou usar esse daqui em caneta da Kiko. Mas pode ser qualquer delineador ou líquido em caneta. Ou em caneta é mais fácil se você não tem aquela habilidade maravilhosa. E a gente não vai fazer o puxadinho, tá? Porque vocês sempre me falam Ai, toda maquiagem maravilhosa tem delineador de gatinho. E não, não tem. Na verdade, eu geralmente não faço. Porque minha pálpebra é bem gordinha. Ela vem bem pra cima. Mas se eu faço delineador de gatinho, meu olho fica menor ainda. Então, não, não precisa. Essa daqui a gente vai fazer o acabamento só da linha dos cílios. Fazer um delineado bem fininho. Se você gostar do mais grosso e não tiver a pálpebra gordinha, pode fazer mais grosso. É porque a minha pálpebra é gordinha. Quanto mais grosso eu faço, menor fica o meu olho. Então, eu vou fazer um delineado bem fininho. E ele não precisa ser puxado. Ele só vai até o finalzinho do olho. Ó. Botinho dessa maquiagem é que a gente vai vir com o delineado até esse cantinho do olho. E puxar ele um pouquinho pra fora. Meio de gatinho ao contrário, sabe? Eu passo um pouco da minha linha d'água, tá vendo? Que fez um furinho, ó. Um puxadinho. Passo um pouco da linha d'água com o delineador. Fica uma coisa meio árabe. Bem pouquinho. Eu tô de alongamento de cílios, então eu não vou pôr os cílios postiços. Mas se você for colocar os cílios postiços, esta é a hora. A gente vai tirar essa fitinha linda, maravilhosa que colocamos. Ó a marcação, como fica ótima. Tá vendo? Esse negócio é vida. Praticidade nas nossas vidas. E aí você vai colocar os cílios postiços. Eu não vou colocar porque eu tô com a minha extensão maravilhosa. Então não precisa colocar. Se você tiver com a extensão também e caiu alguns brilhinhos, você vai pegar um delineador líquido. Eu vou usar esse daqui da Luciane. Lu e Sanse. Ai, sempre difícil de falar. E aí você vai passar assim, ó, pra tirar os brilhinhos. É que no meu não ficou. Mas você vai passar e vai pintar e os brilhinhos vão sair, tá vendo? Mas quanto mais oleosinhos for seu corretivo, mais líquidozinho, menos vai borrar esse glitter. Essa sombra que a gente fala de glitter. Aí eu vou usar o meu iluminador pra levantar e estirar em cima da sobrancelha. O que eu vou usar é o iluminador profissional da Dylos. Pó iluminador facial Dylos Pro. É o 02, o meu mais puxadinho pro dourado, que eu gosto mais. E é ele que eu vou usar. Pra usar ele eu vou pegar um pincelzinho lápis. Esse daqui, ó. Esse daqui é o da Dylos 16. Ó, ele é que parece um lapizinho, tá vendo? Ele é bem durinho. E aí eu vou dar uma chuchadinha no iluminador e vim aqui bem no altinho da sobrancelha pra dar aquela iluminada e aquela levantadinha do olhar. Ó. Contorna a sobrancelha com o iluminador, tá vendo? Ai. Ó, já dá aquela levantada no olhar, tá vendo? E eu vou fazer a mesma coisa no meu cantinho da linha d'água. Pega aqui e dá uma... Com o iluminador. Pra dar aquela iluminadinha no cantinho d'água, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem me ver melhor. Pode trazer esse iluminado um pouquinho até a metade do seu olho, assim, ó. Que fica bem bonito. Vou fazer esse lado também, que ela sai. Aí, eu vou pegar aquele marrom mais escuro que a gente usou. Esse daqui, o marrom natural da Dicchi. E vou pegar um pincelzinho chanfradinho. O que eu vou usar aqui é o... Esse daqui. Qualquer pincel que seja durinho, pra você conseguir delinear. Vou pegar um pouquinho dessa sombra e vou passar embaixo da minha linha d'água, tá? Não é na linha d'água. Na linha d'água a gente vai passar o branco. É aqui, ó. Pra contornar o olho. E esfuma bem essa sombra embaixo. Vem com ela até encontrar o iluminador que você acabou de fazer. Na linha d'água eu vou usar um lápis branco. Qual que é o lápis branco que você tem aqui? Esse que eu vou usar é da Avon, da Colortrend. E aí a gente vai passar ele na linha d'água. Se você não quiser usar branco, achar que vai ficar muito marcado, usa um lápis bege. Mas eu gosto do branco. Porque como a gente tá passando a sombra escura... No contorno, o branco dá aquela diferença, ó. Ele abre o olhar, tá vendo? Agora a gente vai passar a rímel. Esse daqui que eu vou usar é aquele da Love Alpha. Que vocês viram no meu vídeo de comprensas do AliExpress. E eu vou passar só na parte de baixo, porque eu tô com alongamento de cílios na parte de cima. Mas se você não tiver, você vai passar em todo ele. Inclusive no cílios postiço. Se você ainda não viu o vídeo, tem um vídeo aqui no canal ensinando a pôr cílios postiço. De uma maneira super simples e prática. Então vá lá e assista. Pra arrasar de cílios postiço no ano novo. E pronto, nossos olhos estão feitos. Agora a gente precisa terminar a pele. Eu vou terminar e volto já. Então é isso, babes. Espero que vocês tenham gostado. Agora estou inteira maquiada com essa pele. Vou fazer um vídeo só de pele atualizado. Mas já tem um vídeo de contorno facial e pele aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo. Mas eu vou fazer um atualizado, porque eu acho que eu mudei algumas coisinhas. Gente, eu queria desejar pra vocês um maravilhoso 2017. Que essa make inspire a gente a ficar mais bonita no ano que vem. A se cuidar, a se amar. A ter a melhor versão de nós mesmos. E que seja um ano maravilhoso nas nossas vidas. A gente volta o ano que vem com muito mais vídeo. Muito mais makes. Muito mais tutoriais. Muito mais cabelo. Muito mais tours. Muito mais novidades. Muito mais tudo. Porque eu estou muito animada pro ano que vem. Eu queria agradecer a todos vocês que me acompanharam esse ano. Que estiveram aqui comigo. Que trocaram dicas. Que comentaram aqui embaixo. Que quando eu sumi aí online falavam... Bia, volto. Estou com saudade dos vídeos. Queria agradecer muito. Assim, sem vocês... Essa felicidade, esse hobby, essa minha terapia que é fazer vídeo pra vocês não aconteceria. E é um retorno muito gostoso. E por isso a gente está aqui três vezes por semana batalhando. E trazendo conteúdo legal pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da make. Espero que ajude vocês aí nas festas de final de ano. Ou pro ano que vem todinho. Porque acho que é uma make que dá pra usar em várias datas comemorativas. E é isso, gente. Um beijo. Me segue nas redes sociais. Se você ainda não fez isso. Olha, a última benfeitoria do ano. Vai lá. Me segue. É BH Ramos. Bihamos. Em todas elas. Só no snap. Que é bihamos.com. Igualzinho no vlog. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Feliz ano novo.